Fala galera, aqui é a Sina Aria e hoje temos um novo game para resgate de graça em 72 horas no PC Um jogo grátis de sucesso voltou para a Steam Temos a lista dos jogos do Prime para maio e também a Valve liberou a nova cara da Steam E eu já tenho acesso e vou te mostrar nesse vídeo, então fica até o final Tem muito conteúdo bacana nesse vídeo, confere aí a timeline também do vídeo aí na descrição Para pular para o assunto que você tem interesse, beleza? Bom, antes de começar com os destaques, apenas peço que vocês deixem o like aí como sempre e também inscreva-se aí no canal Começando com um jogo de graça para resgate em 72 horas, até o dia 1º de maio Todos podem resgatar de graça uma cópia gratuita do jogo Under the Moon para PC através da loja GOC.com A gratuidade de Under the Moon é permanente e significa que ao resgatar o game, ele ficará para sempre na sua conta Tudo o que você precisa fazer é resgatar até as 10 horas da manhã do dia 1º de maio, beleza? Under the Moon é um jogo independente de plataformas e enigmas com gráficos até que bem bonitos e estilizados Que foi desenvolvido pelo estúdio Bamiagames, é meio confuso, mas beleza Bom, para resgatar esse Under the Moon é muito simples rapaziada Você precisa abrir obviamente a página da GOC.com, na página principal da loja mesmo Faz login na sua conta e assim que você abrir a homepage da loja GOC.com Você desce e o banner vai estar aqui ó, 72 horas faltando Aí você vem, clica no botão de ationar para a biblioteca e já era registrado com sucesso na sua conta da GOC O game vai ficar para sempre na sua biblioteca de jogos aqui da loja Aí você pode baixar através do site ou no GOC Galaxy, que é o launcher da plataforma, beleza? Para quem tiver interesse eu vou deixar o link do game grátis aqui no meu site Como sempre, essa notícia sempre sai primeiro no meu site Então acessa aí gameplayscados.com.br ou o link do comentário fixado E o link está aqui na parte de como resgatar, beleza? Aliás, confere no nosso site, está saindo muita notícia Ontem eu postei cerca de 15 notícias aqui no site Então dá uma lida aí se vocês tiverem interesse Bom, e o jogo gratuito Omega Strikers está de volta na Steam, exatamente rapaziada Finalmente o jogo gratuito Omega Strikers recebeu o seu lançamento final ontem E o game já pode ser jogado gratuitamente por todos para PC via Steam e iOS, Android e Nintendo Switch Aí você me pergunta, quem é Omega Strikers? Bom, Omega Strikers é um divertido jogo de ação em arenas multiplayer e gratuito Lançado pelo estúdio Odyssey Interactive No qual cada time possui 3 jogadores que precisam fazer gols para vencer as partidas É basicamente isso É um jogo até que bem divertido No ano passado quando teve o beta ele atingiu quase 20 mil jogadores simultâneos na Steam E eu já joguei esse game também, tem gameplay lá no meu canal de gameplays, no caso se joga É um game até que bem divertido E o estúdio que já se mostrou pelo jogo realizou diversas melhorias aí no game Além de Omega Strikers também ter recebido novos conteúdos disponíveis para os jogadores Bom, para jogar esse Omega Strikers de graça na Steam é muito simples Você abre aí a sua Steam, procura pelo game e clica no botão jogar Já era, vai baixar e instalar no seu PC O game tem legenda em português É um jogo consideravelmente leve, tá? Na verdade é um jogo até que bem leve Dá para rodar de boa, é um jogo gratuito, é um jogo divertido Ele é bom, mas se você jogar muito acaba ficando um pouquinho enjoativo Porque não tem tantas fases assim disponíveis Mas é um jogo bacana aí para jogar principalmente multiplayer E aqui no meu site eu vou deixar os links das versões Steam, Android, iOS e do Nintendo Switch, tá? Então acesse aí gameplayscars.com.br ou pelo link do comentário fixado E antes de falar sobre a nova Steam Vamos aqui para a Amazon que revelou os 15 jogos para o PC no Prime Game em maio Exatamente isso A lista dos jogos de maio para o Prime Game foi revelada ontem pela Amazon E para o próximo mês a gigante promete 15 jogos para os assinantes, hein? Entre os games aí temos Star Wars, Rogue Squadron 3D, Samurai Shao Zao, Last Resort, King of the Monsters 2 e outros Conforme a gente pode ver aqui na lista, são um total 15 jogos Serão praticamente 4 jogos por semana, tirando na primeira semana de maio E sim, não temos nenhum jogo de peso nessa lista Nenhum jogo com ativação via GOG.com Realmente, eu acho que dos últimos meses Esse talvez seja o mês mais fraco em relação à qualidade e peso de jogos Não estou falando que esses jogos aqui são ruins Mas não são jogos de destaques que façam com que os jogadores aí Vão lá e assinem o Prime Game apenas para resgatar os jogos, né rapaziada? Claro que tem exceções Mas realmente esses meses aqui vai ficar bem abaixo dos últimos Tudo bem que são 15 jogos Imagina, antigamente a Amazon liberava 4 jogos em mês E agora os caras estão liberando 4 jogos em uma semana Isso é algo muito grande E tomara que a Amazon esteja economizando grana aí para o Prime Day, né? Igual no ano passado Enfim, lembrando que para resgatar os jogos Você precisa ser oracionante do Prime Que custa R$14,90 mensais E também os últimos jogos de abril já foram liberados aqui no site do Prime, tá? Então você já pode resgatar aí esses jogos aqui Magician Lords, Grime, Sengoku e também Se Looking for Aliens, beleza? Enfim, comente aí embaixo o que você achou sobre o Prime Game de maio E sim, a Valve liberou uma nova e grande atualização da iSIM para a área de trabalho Exatamente isso, bora conferir juntos Essa atualização da iSIM saiu ontem à noite E ontem à noite mesmo eu já trouxe lá no meu site todos os detalhes Mas, resumidamente, a Valve liberou uma nova e considerável atualização para a iSIM No aplicativo na versão de desktop Trazendo novos recursos e aprimoramentos na experiência do aplicativo Entre os destaques da nova atualização na iSIM A Valve prometeu reformular o painel iSIM Realmente reformulou Além de trazer novas caras para as notificações E no gerenciador de captura de imagens E uma nova barra de ferramentas Essa nova atualização da iSIM está disponível apenas para usuários que ativarem a opção de Steam Beta na sua conta Se você não está com a Steam Beta na sua conta, você não recebeu essa atualização Mas Cassie, como é que eu consigo participar do Beta? É muito simples Abre a Steam, procura lá em Steam no canto superior esquerdo E olhe o menu Configurações lá em cima na sua Steam Daí você abre a aba Contas Vai na seção Participação Beta Clique no Alterar Daí você seleciona Steam Beta Update E clica no OK Aí depois você reinicia o seu Steam E daí você vai abrir a Steam já com ela atualizada Provavelmente a atualização já vai vir logo de cara Se não aparecer logo de cara Espera algum tempo aí que você recebe a atualização dessa versão Beta Que eu vou mostrar para vocês E segundo a Valve, algumas das maiores mudanças dessa nova atualização na Steam Não serão percebidas de imediato Porque muito do trabalho foi no compartilhamento de código Entre o cliente Steam para a área de trabalho Modo Big Picture e também no Steam Deck Elas também darão mais agilidade à implementação e interação de novos recursos Um exemplo é a atualização de transferências na rede local Que foi lançada simultaneamente no cliente Steam e no Steam Deck A Valve também disse que fez alguns aprimoramentos visuais E de usabilidades pontuais E que eu gostei bastante Bom, como vocês podem ver, essa é a nova Steam Eu já estou com ela aberta aqui Você pode ver aqui em cima no menu que está um pouquinho diferente o design Está muito mais rápido o launcher Eu passo o mouse em cima dessas fotinhas aqui do FIFA Que está aparecendo na loja Já carrega de imediato Está muito rápido essa interação Podemos abrir aqui também a biblioteca Na biblioteca não mudou tanta coisa assim Mas a gente tem aqui o menuzinho de suspenso Que ficou mais bonito também Daí quando você abre um game, por exemplo, abrir o The Witcher 3 aqui para a gente fazer o teste Você aberta o Shift Tab Vai aparecer o menu Esse é o novo painel da Steam Temos aqui o menu de conversas, beleza? Mas temos a visão geral do game que aparece aqui agora Aparece seu tempo total Últimas semanas Amigos que já jogaram Alguns guias populares E aqui embaixo tem essas novas abinhas Temos aqui a visão geral Daí eu posso mudar para conquistas Vai aparecer a aba de conquistas aqui Dessa maneira Você pode comparar com alguns amigos Minhas conquistas ou conquistas globais E também temos a aba de anotações Por exemplo, se você quer lembrar no meio do seu jogo Que você tem que fazer tal coisa Você vai lá, coloca a notinha aqui Salva, dá um ok Fecha, dá um pin nela aqui Daí essa anotação é o seguinte Quando você escrever a anotação Você coloca, sei lá, fuleiro Aí quando você fechar o painel Ele vai ficar aqui, tá vendo? É que tá meio travando aqui Porque tá em beta, né? Mas ó, tá vendo um fuleirinho ali no canto? É a anotação que eu fiz Mas você pode trocar aqui a opacidade Pode colocar aí 50% Daí você joga ele ali pra cima Se você conseguir Porque tá travando Aí fecha o painel Vai ficar ali em cima o fuleirinho Daí você pode, sei lá Uma anotação pra você pesquisar alguma coisa no game também Enfim, temos aqui também a aba de guias Que vai abrir uma guia Vou até fechar isso aqui Porque às vezes aparece algumas coisinhas, né? Bom, temos aqui também discussão Vai abrir o fórum da comunidade Conteúdo adicional do game Então se o game tiver conteúdo adicional Se você clicar ali Ele vai direto pra página De conteúdos adicionais do game Também temos aqui a aba de screenshot As capturas de tela que você tira E também o gerenciador de capturas mudou, tá? Ele deu uma repaginada E tá muito mais fácil de achar As screenshots que você tira dos jogos, tá? Você clica aqui, ó Nessa abinha vai aparecer As screenshots que você tem de outros jogos Bem bacana Temos aqui a imagem proibida em 47 países Do Geralt Careca Tá bem bacana esse grid aqui De captura de imagens Aí descendo aqui temos a aba de amigos Que eu já mostrei Que não mudou muita coisa Tem o navegador web Que você pode abrir aqui agora Bem bacana Também temos o reprodutor de trilha sonora Configurações de controle Se você estiver usando com joystick E as configurações da sua conta Steam Olha só que legal Esse aqui é o novo painel de configurações Da conta Steam, ó Isso aqui ficou bem repaginado E muito mais claro Tem aqui o em jogo Você pode colocar várias opções aqui em jogo Tem o modo de interface Amigos e conversas Voz, músicas e transmissão E também lá na sua própria Steam Vou até abrir a Steam aqui, ó Se você vir aqui em Steam e configurações Ela aparece outras configurações aqui Muito mais organizado e clean, né rapaziada Pra você achar várias opções Tem aqui, você pode mexer agora na biblioteca diretamente aqui Tem as opções de interface Opções de notificações Ficou muito mais claro Enfim, essa atualização na minha opinião Tá muito bacana A Valve acertou bem E logo quando os caras começam a trazer o CS2 Eles vêm e também trazem uma nova atualização No launcher da Steam Lembrando que para acessar essa nova Steam Você precisa ativar o beta aí na sua conta Conforme eu mostrei E eu vou deixar aqui no meu site Esse artigo com todos os detalhes Dessa nova atualização Beleza, rapaziada? Bom, comentem aí embaixo O que vocês acharam Sobre a nova cara da Steam E se você está ou não Utilizando o Steam beta Bom, rapaziada É isso, esse foi mais um vídeo aí da sexta-feira Trazer novidades de jogos grátis E também de notícias E a nova Steam Comentem aí embaixo O que vocês acharam Sobre os destaques de hoje Lembrando que no comentário fixado Na descrição Vou deixar vários links úteis Para vocês E eu espero que tenham gostado do conteúdo Se gostou, deixe o like Compartilhe com os amigos E eu vejo vocês na próxima Falou, grande abraço E até mais Não